Música Presta atenção porque é um lugar novo que a gente vai mostrar pra você dentro do Shop Tour E o supermercado dos Canguru aqui com o nosso amigo Chico Ele vai, assim, lotar a dispensa da sua casa e você não vai acreditar o pouco que você vai gastar A gente tem produtos aqui pro seu final de ano agora, panetone, vinho, que a gente vai mostrar já Mas antes, um dado curiosíssimo pra você Mostra daquele lado, Flash, olha a quantidade que tem de chocolate aqui no Canguru E não é à toa, né Chico? Não é à toa, somos os maiores vendedores de chocolate do Brasil Por metro quadrado, né? Por metro quadrado Olha só, eles são os maiores vendedores de chocolate por metro quadrado do Brasil Você não acredita que sai de chocolate Essa parte sortida aí que o Flash tá mostrando, olha só 6 por 1, 4 por 1, 5 por 1 Às vezes você vai pagar 50 centavos, 70 centavos em um chocolate, só até 1 real Você paga menos da metade do preço Você vai pagar menos da metade do preço Quer dizer, é preço de atacado, só que você compra no varejo Vamos aos preços então Panetone, balduco 500 gramas, 3,49 3,49 de 500 gramas E o de 1 quilo, 6,19 6,19 Tá bom o preço, hein Chico? Você tá fazendo uma loucura aqui Esses aqui são biscoitos, passatempo, aquele desenhadinho pra criança Que a criança adora 49 centavos Vitaminado e tudo mais, 49 centavos Aproveita, vem aqui e enche a sua despensa aí Mais biscoitos pra você, porque o que eles vendem de biscoito aqui é uma coisa incrível Essas rosquinhas aqui, por exemplo, de chocolate, tem também aveia e mel 4 por 1,50, sai menos de 40 centavos Você vai pegar 4 pacotes, eu posso pegar 2 desse e 2 desse, por exemplo? Posso pegar 2 desse e 2 desse, 1 de cada um 4 Do jeito que você quiser 4 por 1,50 Isso é preço que você não encontra em outros lugares Por isso aproveita Essa promoção é uma semana só, né? Uma semana Até sábado Bebidas, pode ir na frente, por favor Vamos dar uma olhada nas bebidas Assim que a gente entrar no corredor, você já vai ver a quantidade de bebidas que tem aí Agora, a promoção vem agora O Lipp von Milch Vinho alemão Excelente 3,79 é o Franz Ré, né? E tem o Homer pra 3,59 3,59 o Homer? Mais uma oferta de vinho, vai O Peter Brum 3,99 3,99 3,99 3,99 Alemão também Ó, de vinho, você tá garantido Vamos lá pro fundo, que tem mais coisa pra ele Ah, champanhe A gente fala do vinho, esquece da champanhe, não pode, né? Espuma de prata 2,49 2,49 A espuma já tá garantida também Agora lá no fundo, vamos mostrar algumas coisas mais pra casa, assim, né? Aliás, um azeite não pode faltar na mesa, né? De jeito nenhum E pelo preço do canguru, então, melhor ainda Melhor ainda Vou passar pra você esse daí, o galo Galo português Quanto? 2,69 É azeite de primeira Ali daquele lado, olha, tem mais azeite ali, ó É o carbonel 1,99 1,99 o carbonel? Esse que você tá mostrando é o fígaro Tem o fígaro e o carbonel 1,99 Qual que é 1,99? Qual que é 1,99? Olha só o preço que o Chico tá fazendo, é loucura Leite Molíquo desnatado Leite em pó Acaba Acaba, pra arrasar, Chico 1,79 1,79 Não se fala mais nisso? Não se fala mais E tem o ninho também, o leite em ninho, o leite em pó é ninho Que você procura bastante 1,89 1,89 Olha, não vai dar tempo da gente chegar até o fundo Tem mais coisa pra mostrar pra você lá no Canguru Mas o que eu queria é só chamar a sua atenção Que eles tem também peru, tem tender Tem bacalhau Bruta de Natal, bacalhau Agora pro final de ano, tá bom? Essa promoção fica só até sexta-feira Esses preços não dá pra segurar mais Até sábado, né? Uma semana de promoção Até sábado Vamos chamar todo mundo pra cá É isso aí Vem economizar, hein